Tem alguma dica pra subir de rank rápido? Pô mano, tem exclamação alô job aí ou senão você abaixa um hack, pô. Time B. Já tá base alta, já é... Acha que eu dou o cara do B. Varanda fora. Pode estar meio, pode estar varanda. Perdeu o tiro lá na janela, ó. Ah tá menino, é em cima da... Eu tenho que ganhar uma varanda aqui cara, não quero ninguém olhar essa porra aqui, o cara vai entrar varanda todo round, olha lá, tá rushando aqui. Tá menino, tá menino, tá menino, tá menino. Pra que isso? Até morrer! Eu tenho que ganhar uma tradingbil, mano. Ou vai atrás até mais josé? Não tenho Deus, por isso. tdh alzheimer como bota aquelas asas de anjo da banha errar que viado todo mundo que usa aqui tem que o lote vai fazer com chamei chamei meu meu deus Há um êxito! Lá entre omero! Fiz omero 1 prazer! Fiz omero e fofinho! Pai! Onde? Ele vai ganhar esse fã da doutor. Vai dar uma janela. Vá dentro! Vá querer ir! Vai morrer. Ai cara, o moleque só tá distribuindo tapa na boca. Muito bom, é ele. Abriu ali, abriu, 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 abriu. Assim, né? Mais uma chance de drop e tap. Ó, mas ele é muito bom, viado. Só eu ruxo, eu não ruxo, por isso que eu não ruxo, viado. Ah, mas tu não usa uma banha, tu não usa nada, criatura. Tu sabe que tem B, cara. Também dá um trabalho, porra, creche. Cara, eu só quero ruxar reto, viado. Não banga a casa, não faz nada. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho, você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo, também você acumula pontos a cada depósito, que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre no portal, o link tá aí na descrição. O que é 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 O que você quando o pute tem o que está selecionando? Na décida. Enrique torta o Flutu. Enrique torta o Flutu. Na décida. Está em pé de frente. Enrique de luz. Eu preciso de uma manhada, uma festa! Ah. Mas o que eu estou... Eu acho que você não pode usar a minha vida, porque eu não vou usar a minha vida, porque eu não vou usar a minha vida. Blacksperon morreu, ficou esperando mais dois minutos depois entrou na porta. Blacksperon morreu, eu não vou usar a minha vida, eu não vou usar a minha vida, eu não vou usar a minha vida. Eu não vou usar a minha vida, eu não vou usar a minha vida, eu não vou usar a minha vida. Eu não vou usar a minha vida, eu não vou usar a minha vida, eu não vou usar a minha vida. Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Acesse o meu cupom. O meu cupom. O meu cupom é esse. Acesse o meu cupom. Acesse o meu cupom é esse. O meu cupom é esse. Acesse o meu cupom é esse. Falei que eu tinha que ficar... O que é isso? O que é isso? Não tem medo, não tem medo. Vai, vai. Vai, vai. Vamos lá. 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 O que é que é isso? Que é isso. Não tem ninguém. Tá muito intensa, me avisa, tô dando costas. Uhum. Nossa base. Tá muito intensa. Tá muito intensa. Ninguém, ah. Uhum. Uhum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Uhum. Matei o A Macei a grinha, matei os dois Passou mais um só Passou um, passou um Eu acho que eu miei ele Ainda varia Tchau 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 Tchau